Whisky falso! O que você tem de saber para não ser enganado? Bem-vindos a whiskybrasil.com! Eu sou o Luiz Felipe. Muita gente me manda essa pergunta. O que eu tenho de fazer para não comprar o whisky falso? Neste caso, eu recebi até um vídeo pergunta. Vamos passar o vídeo agora. Galego de bochecha rosada, galego. Sou eu, Titio da Macaxeira, daqui de Recife. De noite, eu sou Titia, mas está de dia aqui, né? Então, tenho uma pergunta para você. Recife é a capital do whisky. É a capital do whisky falso. Tem whisky falso demais nessa cidade. É um absurdo. Outro dia, encontraram um armazém com 6 mil garrafas de whisky falso. Aí eu te pergunto, galego da bochechinha rosada, como é que eu faço, galego? Como é que eu faço para descobrir se o whisky é verdadeiro ou é falso? Eu tenho que bater com a canetinha? Eu tenho que procurar por selinho? O que eu faço, galego? Me ajude, galego. Um momentinho. Sim, galego, me ajude. Aqui em Recife está demais. Está um absurdo essa cidade. Não sei o que é que eu faço. Então, me ajude aí, galego, para descobrir se o whisky é verdadeiro ou falso. Tchau, galego! Gostaram do vídeo, né? Sabiam que vocês iam gostar. Bem, gente, muitas pessoas pegam uma garrafa de whisky e sacodem. E fazem um teste da bolha. Outras pessoas pegam uma caneta e saem batendo no whisky. Mas isso não adianta em nada. Eu vou te explicar o porquê. Para falsificar um whisky, só precisa de uma garrafa vazia. E os falsificadores encontram garrafas vazias de whisky nos lixões do Brasil. E a grande maioria de garrafas de whisky vazias são da John Walker. Mas isso não impede também de encontrar algum single malt. Eles vão pegar uma garrafa vazia. Vão abrir. E vão colocar aqui dentro um whisky brasileiro bem barato no lugar. Então vai ter um whisky no lugar, mas bem barato. Por isso, quando a pessoa sacudir a garrafa, bater com uma canetinha, não vai adiantar em nada. Porque vai ter no lugar aqui um outro whisky barato. Tá vendo esse lacre aqui? Se eu apertar bastante, mal dá pra ver que a garrafa foi aberta. O que os falsificadores fazem? Eles vão colocar um plasticozinho aqui. E vão colocar uma impressão do selo falso do IPI. E vão vender. Então note o seguinte. Se a garrafa tiver o selo do IPI, atrás tem de ter informações em português. Se a garrafa tiver informações em inglês, não pode ter o selo do IPI. Sério, não tem. Ah, Luiz Felipe, mas aqui no Brasil todo whisky é vendido e tem selo do IPI. Não. Aqui eu tenho um Highland Park. E este Highland Park aqui não tem o selo do IPI. E atrás não tem informação em inglês. E ele foi comprado no aeroporto internacional de São Paulo. Quando um amigo meu estava em São Paulo. Foi o que ele me contou. Que esse, no caso, ele comprou quando estava no Brasil em si. E me presenteou quando estava voltando do Brasil. Comprado no Dirty Free. Muitas pessoas compram whisky no Dirty Free, nos aeroportos internacionais do Brasil. E vendem no Mercado Livre. Então, neste caso aqui. Vendidos no Dirty Free. Ou também comprados no Uruguai. Que são vendidos no Mercado Livre. Não vai ter selo nenhum do IPI. E atrás vai ter informação em inglês. Mas o Mercado Livre é confiável? Muito não. Eu tenho uma lista de somente dois vendedores do Mercado Livre que são confiáveis. Não que os outros não sejam. Mas eu só confiei em dois vendedores. É a vida. Eles moram perto da fronteira com o Uruguai. E vão sempre no Uruguai. E podem comprar uma garrafa ou outra na cota de UI. De poder passar, né? Na cota para poder passar para o Brasil. Vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Onde eu coloquei na descrição os dois vendedores. Do Mercado Livre que são confiáveis. Mas esse Red Label aqui é falso? Não tem selo IPI? Blá, blá, blá. Não. Esse Red Label aqui é verdadeiro. É 100% verdadeiro. Eu comprei aqui nos Estados Unidos. Não vem com selo IPI. Aqui porque está nos Estados Unidos. E a informação aqui atrás é em inglês. Os whiskeys da John Walker. Que são vendidos em Dirty Free. Ou no exterior. Nem sempre vem com dosador, tá gente? E alguns países tem dosador não só no Brasil. Mas a grande maioria dos países não tem dosador nenhum. E uma garrafa da John Walker. Esse aqui é o Select Cast. Vocês têm? Não! Então sua coleção da John Walker não está completa! Haha! Eu não coleciono o John Walker, tá gente? Eu acho besteira colecionar o John Walker. Já que é um whisky produzido em massa. Então, voltando ao assunto de whiskeys falso. Esse whisky foi produzido somente aqui nos Estados Unidos. Foi presente do pessoal da John Walker, da Diageo. Muito obrigado mais uma vez. Já fiz o review dele. E o que vai acontecer para o pessoal falsificar esse whisky? Vamos esperar que alguém jogue a garrafa fora. Vem um outro safadinho. Vai colocar aqui dentro um outro whisky. Vai lacrar! E uma vez lacrado, vai colocar um plásticozinho. Ainda vai colocar um selo de IPI. Mesmo não tendo informação em português. E o engraçado é que muita gente cai nessa. É a forma como o pessoal mais cai. Tem selo IPI e atrás não tem informação em português. Selo IPI. Informação em inglês atrás é falso. Simples assim. Falso. Informação em inglês atrás não pode ter selo IPI. Simples assim. Tem uma foto de uma pessoa que queria que eu ajudasse a vender a garrafa de whisky do vovôzinho dela. Olha que coisinha mais fofa. Estava lá com a garrafa da época do vovô. Me mandou esta foto aqui. Linda e maravilhosa. De cara eu olhei. E quando eu olhei, bati o olho no... Lacrezinho, gente. Olha o lacre. Tem um plasticozinho ali com o nome de uma safada. É muita cara de pau alguém pegar um plástico velho vagabundo, colocar numa garrafa de whisky single malt que não vem com plástico nenhuma. E o cara colocou ali e falou, olha, da época do meu vovô. Falei, pô, na boa, cara. Vocês colocaram um plástico pra que as pessoas não vissem que a garrafa já foi aberta. Ahá. É falso. Essa foto tem um whisky single malt 100% falso. Pra falsificar, eles só precisam de uma garrafa vazia como essa. Vão colocar um outro whisky velho vagabundo aqui dentro. Vão colocar a rolha de volta. Vão colocar um plasticozinho e vão vender com a historinha do... Foi do vovô. Foi do vovô. Algumas cidades têm muito whisky falso. Hoje no Brasil, Recife é a capital do whisky falso. Talvez seja no mundo. E recentemente foi encontrado um depósito com 6 mil garrafas de whisky falso. Alguns detalhes chamam a atenção pra Recife porque existe um mau consumo de whisky de baixa qualidade. Por isso as pessoas são enganadas com facilidade. E muita gente bebe pra ficar bêbada. Gente, se a pessoa tá bebendo whisky misturado com uma outra bebida, com um Red Label, pra ficar bêbada... Então é fácil de você enganar o cara, porque ele não vai beber whisky puro. Isso acontece muito também em boates no Brasil todo. Não é só em Recife. Só que em Recife, recentemente, chamou a atenção por uma apreensão em um depósito com 6 mil garrafas. É muita coisa em só um depósito. Tem muito whisky falso por lá. Desconfie quando alguma loja vender um whisky muito mais barato que em outros sites na internet. Mas assim, muito mais barato mesmo. Visite whiskybrasil.com barra lojas, que são lojas ali confiáveis. Faça uma pesquisa de preço e caso você encontre alguma loja física com uma desculpa de promoção, queima de estoque, algum blá 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 louco com preço muito barato, desconfie. Provavelmente o whisky deve ser falso. E o cara deve ter alguma conexão com o pessoal que falsifica o whisky. Porque tem muita gente safada. Muita gente safada em todo lugar do mundo. É uma pena que o whisky falso no Brasil é um problema muito sério. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que se inscrevam no canal. Que se inscrevam no meu Instagram, que está fazendo o maior sucesso. O Instagram está bombando mesmo. E se vocês tenham gostado do titio da macaxeira. Se vocês gostaram, comentem aqui. Que assim o titio da macaxeira vai aparecer em mais vídeos com mais perguntas. Para que eu possa responder. No mais, um abraço forte. Até a próxima. Tchau.